A Intel anunciou o novo modelo do Core i7 que tem nada menos que 10 núcleos. Ele é poderoso, mas também muito caro. A versão mais poderosa, a 6950X, custa 1.723 dólares. Isso dá mais de 6 mil reais só na conversão direta. Esse modelo tem 3 GHz com o Turbo Boost de 3,5 GHz. Ele ainda tem 250 MB de cache on-board. Os outros modelos custam entre 434 dólares e 1.089 dólares, ou seja, entre 1.500 reais e 3.800 reais. As novas CPUs da Intel são fabricadas em arquitetura de 14 nanômetros e já vêm desbloqueadas e otimizadas para overclocking e personalizações. Elas são ideais para praticamente qualquer coisa que você fizer em uma máquina. Isso inclui multitarefas pesadas, realidade virtual, criação de vídeo em 360 graus e reprodução ou edição de conteúdos em 4K. E você não precisa trocar a sua placa-mãe para fazer um upgrade para esses processadores, porque essa geração é compatível com a anterior. Mais informações você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, acesse essa notícia pelo link que está na descrição desse vídeo. E você não precisa trocar a sua placa-mãe para 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 a sua placa-mãe. Amém.